O Parlamento Nacional preocupa o serviço do ETL-EP, também considera a sua expectativa bovônia. O representante do povo e o Parlamento Nacional lamenta o serviço da empresa pública da eletricidade do Timor-Leste, também considera toda a despesa do Estado, mas o benefício do povo. O deputado da CNRT, Carmelita Caetano Muniz, Serviço de Empresa Pública no governo da Ualucria, é a sua expectativa bovônia, a realidade do povo e a capital dele na fatina alérgica do eletricidade do Rio e a área rurais. O governo da Ualucria, é a deficiência do setor barbára, deficiência do ETL-EP e o governo da Ualucria, é o objetivo de atuar o fornecimento do aglio para o povo. O governo da Ualucria, é a deficiência do ETL-EP, o salário da Ualucria, e o governo da Ualucria, é a deficiência do ETL-EP, que está contato agora, já há 16 anos passado. Né, bem, 5 anos, né, se está bom de ser falhanço, a rei está reconhecendo que falhanço, né. Nenemos deputada bancada fratelinha Lídia Norberta Hateten, governo, no fundo, precisa resolver o problema referente, nene, labelo, prejudica o povo nem morris. Caso, né, quando é detente, ele não é. Agora, se que for, né, estranho, até porque, e a governação ainda, o governo ainda não é, a última hora, desde 2018, até 5 mil acontecem, a tribus é contorno que acontece, nem a curso momento russo de investigar, e foi bem que estava até, acontecem quando, depois de investigar, o tuto sai dia. Nenha se tem política barata, e a timor, nem a política barata, eu estou lá com o tempo, mas nem a realidade tem. Orçamento nebe governo, o ministério de obras públicas, prevê, A E.T.L.P. é que a China nem a multa dolar americano tocam a atos ida a resolver o problema da eletricidade no território nacional. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, ZMN.